Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, nossos quartos anos aqui da cidade feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui para mais uma aula e quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, deixe seu like para a gente saber o que vocês estão pensando, certo? Hoje nós teremos mais uma aula, aula de linguagens e eu sou a professora Mirti. Hoje iremos falar sobre o texto dissertativo. E para iniciar, a Pró trouxe aqui para vocês um videozinho que não é tão longo e que vai fazer com que vocês possam compreender melhor, né? Ter uma compreensão prévia sobre o assunto que a gente vai estudar, certo? Vamos ao vídeo? É isso aí, vamos lá, pessoal. Vamos gravar, cara. Vamos gravar, gravar legal, né, velho? É, não, claro. Ó, mas, ó, não, gente. Gente, vamos gravar, cara. Legal, gravar divertido isso. Ô, pessoal, se eu tô aí, beleza? Tudo bem? Aê, moçada, vamos lá, então. Para quem está aqui hoje, vamos falar um pouquinho de redação? Vamos! Dissertação para vocês. Muito bem, moçadinha. Vamos falar um pouquinho de redação. O galera tá chegando aí perto do Enem, vestibular e concurso, não sei o quê. Normalmente, o que aparece pra nós? Dissertação. É. Dissertação é a parte mais comum das provas de escrita, de redação. Dissertação de que tipo? Dissertação argumentativa, normalmente, certo? Mas por que eu tô dizendo dissertação argumentativa? Porque a dissertação tem dois tipos. Ela pode ser uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. Pessoal, primeiro, me ajuda aí. O que é dissertar? Muito bem, coloca aí, produção. Dissertar nada mais é do que debater, questionar, expor, expressar um ponto de vista quando necessário, certo? Então, vejam. A dissertação, ela pode ser expositiva, quando você apresenta o ponto de vista e o argumento de uma outra pessoa, que é o caso do resumo. Ou pode ser uma dissertação argumentativa, que é quando você apresenta um ponto de vista, o que você pensa sobre algum tema específico. Que é normalmente que aparece nas redações aí. Enem, por exemplo, é uma dissertação argumentativa sempre, certo? Certo? Dissertação argumentativa sempre porque o Enem quer saber o que você pensa, o que você enxerga de algum tema específico, certo? Então, quando você falar em dissertação argumentativa, eu tenho que ter um ponto de vista, aquilo que você pensa. E, além de ter o ponto de vista, eu tenho que trazer argumentos que sustentem esse ponto de vista. Então, eu tenho o ponto de vista, eu tenho que ter um argumento que sustente o ponto de vista. Como assim sustente, professor? Que vai validar o teu ponto de vista. Não é só simplesmente dizer assim, ó, ah, eu acredito que é certo. Mas por que é certo? Por que que é certo isso? Como é que você vai confirmar que isso é certo? E aí vão ser os seus argumentos que vão dar essa validade ao seu ponto de vista. Uma coisa, então, é a opinião, que é opinião igual a ponto de vista, certo? Outra coisa é a argumentação, que é o que sustenta a opinião. Não basta ter opinião, tem que ter argumentos, certo? O argumento é aquilo que dá, digamos assim, enraíza, né? Deixar forte o seu ponto de vista, certo? Isso, sim, é uma dissertação argumentativa bem feitinha. Modo geral, dissertação argumentativa tem uma estrutura básica, que é qual? Põe aí, produção, introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente isso. Mas não é porque ela tem essa base estrutural que cada um desses pontos, cada um desses pontinhos aí, é um parágrafo. Introdução, parágrafo. Desenvolvimento, parágrafo. Conclusão, parágrafo. Não é necessariamente isso. Depende de várias coisas. Por exemplo, depende da quantidade de linhas que você tem. Se você for fazer uma redação de dez linhas e a dissertação argumentativa, ela vai ter a mesma estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão, mas de um parágrafo. Agora, se ela tem trinta linhas, ela vai ter a mesma estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que no primeiro parágrafo você pode trabalhar a introdução. Pode ter uns dois parágrafos de desenvolvimento e mais um parágrafo de conclusão. Não necessariamente nessa sequência, pode ser, sei lá, dois de conclusão, um de desenvolvimento. Isso é o de menos. O que importa é estar bem organizado, porque o parágrafo serve para organizar o seu texto. Pensa assim, parágrafo vai servir para apresentar novas ideias. Tudo bem? Então, a introdução é a ideia que vai ser a apresentação do seu tema. Beleza? Então, eu tenho um tema lá, sei lá. Vamos pegar o tema que já apareceu aí no Enem. Intolerância religiosa. Então, no primeiro parágrafo você apresenta a intolerância religiosa. Essa é a função do primeiro parágrafo, a apresentação. Tem várias maneiras de apresentar isso. Nós vamos falar sobre isso também numa outra aula, nos tipos de introdução. Certo? Apresenta. Apresentei. Maravilha. Depois que você apresentou, aí vai entrar na parte de opinião e argumentação. Apresenta e, se quiser, já nessa apresentação, já construirei a tua opinião. Tudo bem. Aí vem o seu desenvolvimento, onde você traz os argumentos que sustentem a sua opinião. O porquê que você acredita naquilo. Você vai me dizer porquê que você acredita naquela opinião que você apresentou. Apresente seus porquês. Sempre trazendo quanto mais informações embasadas em fatos reais, melhor. Você pode trazer com base em citações de pessoas importantes no assunto. Tem vários tipos de argumentação. Nós vamos falar disso também numa outra aula, dos tipos de argumentos. Apresentamos vários tipos de argumentação. Vamos sustentar a nossa opinião. Fez toda essa parte? Aí vai para a conclusão. Pensando aí na redação do Enem. Eu já falei sobre isso na aula de redação do Enem. A redação do Enem pede a proposta de intervenção. Em outras redações e outros vestibulares, às vezes, não precisa da proposta de intervenção. Tem outros tipos de conclusão. Você pode só fazer um arremate geral de todas as ideias apresentadas. Pode fazer um resumo geral de tudo que você apresentou. Isso de forma... Depende de cada vestibular. Certo? E daí na conclusão, então, você faz o arremate de tudo que você apresentou. Então, vejam. De modo geral, a dissertação argumentativa tem essa função. Apresentar, então, o tema central. Discutir esse tema em forma de opinião e argumento. No desenvolvimento. E depois fechar a ideia com a sua conclusão. Bem simples, bem tranquilo, bem susto. Que nem mousse leve como é leve. Muito bem. Então, pensa assim. Seis passos importantes para você fazer uma dissertação legal. Primeira coisa. Transforma o seu tema em uma pergunta. Então, beleza. A intolerância religiosa. Chegou a intolerância... Vem o tema lá. A intolerância religiosa. Você vai pensar assim. Por que é que a intolerância religiosa existe? Ou por que existe intolerância religiosa? Ou existe intolerância religiosa? Faz uma pergunta a partir do seu tema. Essa pergunta você não vai colocar no seu texto. Você vai deixar na sua cachola. Na sua cabecinha. Deixa aqui na sua cabeça. E a partir dessa pergunta aqui na sua cabeça, você vai construir o seu texto. Segundo ponto. Você vai responder a essa pergunta concordando ou discordando. Então, beleza. Existe intolerância religiosa no Brasil? Você vai pensar se existe ou não. E aí você vai responder. Se sim, por que sim? Se não, por que não? E veja que os porquês que você trouxer são os seus argumentos. Simples assim. Os porquês que você coloca no seu texto, de certa sua argumentativa, são os seus argumentos. Beleza. Terceiro ponto. Expondo os porquês de sua resposta, você vai trazer aí todas as argumentações. Então, exponha todos os porquês. Certo? Quarto ponto. Dê outros motivos para defender seu ponto de vista. Quais outros motivos possíveis para defender esse ponto de vista que você está defendendo aí? E daí você vai ter dois parágrafos dizendo cada um de um jeito. Certo? E aí, cita alguns exemplos que ilustrem os seus argumentos. Certo? Exemplos reais que possam ilustrar seu argumento. Ah, existe a intolerância religiosa no Brasil por causa disso, disso e disso. Cita um fato real que aconteceu. Alguém que... Alguma notícia que ocorreu sobre a intolerância religiosa com alguém, com alguma pessoa. Traz isso para o seu texto. Deixa com mais veracidade, com mais verdade o seu texto. Colocou aí o seu texto? Beleza. Seis. Passo seis, você vai concluir todas as ideias que você apresentou, certo? Retomando de forma geral a tua pergunta inicial. Óbvio, de forma sem precisar escrever a tua pergunta, né? Então você vai colocar lá na conclusão uma retomada geral de tudo que você apresentou. E aí, cumprindo esses seis passos, você vai ter, com certeza, uma boa sequência para ter uma boa, né? Uma boa aí dissertação argumentativa. Lembrando lá, eu falei para vocês agora há pouco que eu vou falar dos tipos de introdução, dos tipos de desenvolvimento e também tem alguns tipos de conclusão que nós vamos conversar na sequência das nossas aulinhas aqui, voltadas para a redação. Beleza? Então, olha só. Eu tenho 14 tipos de introdução, certo? Nós vamos falar bastante tempo disso. Eu não vou citar todos agora, não. Mas tem lá declaração, definição, citação. É isso, gente. Só para vocês terem aí uma noção, né? Do que é uma dissertação, tá? Lá ele vai aprofundar mais, porque vai falar sobre a dissertação argumentativa, que é utilizada no Enem, vestibulares, mas não é o caso para vocês. É interessante que vocês saibam o que é dissertar, né? Qual a estrutura de uma dissertação, como fazer uma dissertação. É algo que vocês já fizeram em determinados momentos, porém vocês não sabiam que se tratavam aí de dissertações. E o que é dissertar? O que é dissertar? Vocês sabem o que é dissertar? Conseguiram compreender? Dissertar é debater, discutir, questionar, expressar pontos de vistas, qualquer que seja. E é por isso que a dissertação existe de dois tipos. Tem a dissertação, que ela é expositiva, e tem a dissertação, que ela é argumentativa. Quando a gente fala de expositiva, é porque ela expõe a opinião de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, não é a sua opinião. Já no caso da dissertação argumentativa, você que vai buscar argumentos para poder defender determinado tema aí na sua redação, no seu texto, né? Como estruturar, então, um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo, ele tem uma introdução, que é onde você vai se fazer a pergunta sobre qual é o problema, né? Ou vai fazer uma pergunta até mesmo a respeito do tema, como ele sugeriu aí quando foi falar sobre intolerância religiosa. Existe intolerância religiosa no Brasil? É um exemplo de pergunta que pode ser feita aí para você ter ideia de como desenvolver aí a introdução. Mas a pergunta não vem no texto. A pergunta você deve guardar na sua cabecinha e responder para poder fazer a introdução. O segundo passo é o desenvolvimento. Desenvolvimento são as causas. Então, introdução, você explica qual é o problema. Desenvolvimento, você vai falar sobre as causas. Por que se trata de um problema? Quais as causas, motivos do problema? Quais efeitos e consequências desses problemas, né? Os efeitos dos problemas. Existe alguma solução? Isso é o que você vai colocar no desenvolvimento. E na conclusão, é a solução para o problema. Que será aí o último parágrafo. Introdução, primeiro parágrafo, conclusão, Último parágrafo, o desenvolvimento depende do tipo de texto. Pode ter um, dois, três. Ou, a depender do tamanho aí, que foi disponibilizada a quantidade de linhas para poder escrever, vai variar aí a quantidade de parágrafos para o desenvolvimento. Certo? Você já presenciou um adulto planejando uma viagem? Para que serve um planejamento para a viagem? Para tudo que a gente vai fazer, a gente planeja. Não é algo aleatório. Ah, eu vou viajar hoje, já saio viajando. Não, tem um planejamento, né? Um adulto, quando vai viajar, seus pais, quando vão levar vocês para determinado lugar, eles planejam essa viagem. Do que deve lembrar para que tudo corra bem na viagem? O que ele precisa lembrar para que tudo aconteça bem? Ele tem que saber o quê? Qual é o local? Qual o transporte que vai utilizar? Se vai ficar na casa de um parente? Se vai precisar de um hotel, né? O dinheiro, o que são os gastos que vocês poderão ter lá? Tem que fazer uma média de gastos aí para não chegar lá e ficar sem dinheiro, né? O objetivo também dessa viagem, para que é essa viagem? É uma viagem a trabalho? É uma viagem a passeio? Para se descontrair? Tudo isso tem que ser levado em consideração. É praia? Vai levar roupa de banho? Ah, não, é um lugar mais frio. Tem que levar casaco. Então, tudo isso aí são coisas, né? Que devem ser lembradas na hora de planejar uma viagem. Sobre o que se pensa? Quando a gente vai fazer esse planejamento aí. Sobre o que se pensa? Vamos planejar agora o nosso texto. Assim como a gente planeja uma viagem, os textos também, eles devem ser planejados. E aí a gente tem um muralzinho aí, né? O desenho de muralzinho aí, não? Só pra gente lembrar de algumas coisas que devem ser colocadas no texto. Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Aqui é uma estrutura de uma dissertação. Introdução, argumento 1, argumento 2, se tivesse três parágrafos, argumento 3 e conclusão. Mas vamos planejar um texto de acordo com isso aqui. Onde nós teremos a introdução, dois parágrafos para argumentos e a conclusão, certo? A gente deve colocar o título, se necessário, né? A gente coloca o título. Tem atividades que não se pede o título. Mas nesse caso, já que a gente vai fazer, nós vamos pôr um título sim. O título é interessante que ele seja escolhido no final do texto. Porque o título é o que vai chamar a atenção do leitor ao ler seu texto. Depois que você fizer o texto, aí você vai escolher um título que seja mais chamativo e que esteja de acordo com as ideias que você aí colocou ali no texto, certo? Então, a introdução, a gente vai colocar aí no máximo cinco linhas. Não deve exceder o tamanho dos parágrafos de desenvolvimento. Então, a introdução não pode ser maior do que o desenvolvimento, certo? Depois nós vamos para os parágrafos de desenvolvimento. O texto ideal tem entre dois e três parágrafos de desenvolvimento. Normalmente, cada parágrafo aborda um tópico da argumentação. Cada um pode ter entre seis e sete linhas, certo? Cada parágrafo, seis e sete linhas. E a conclusão, que é o fechamento do nosso texto, o tamanho ideal é que tenha cinco linhas. É bom que não seja maior que o número de linhas dos parágrafos de desenvolvimento. Porque os parágrafos de desenvolvimento vai ter entre seis e sete linhas, né? Então, que a conclusão seja menor do que o parágrafo de desenvolvimento. Introdução. Vamos começar, né? Dicas de como fazer a introdução da sua redação dissertativa-argumentativa. É dissertativa-argumentativa por quê, gente? Porque nós vamos expor a nossa opinião através dos nossos argumentos. Primeiro, apresente o tema, né? A gente tem que falar qual é o tema, né? A gente vai deixar para descobrir lá no meio do texto qual é o tema que a gente vai trabalhar. Se a gente for falar sobre a educação física, a gente tem que começar já apresentando o tema. A educação física está presente no cotidiano das crianças. Eu estou falando sobre o meu tema, já logo no início, ali na introdução. Use dados históricos que remetam ao tema. Inicie com frases como muito se debate sobre é de conhecimento geral que apresente seu ponto de vista e sua tese. Seja claro e objetivo para que as pessoas possam entender sobre que assunto você irá tratar ali na sua redação. Lembrando que vocês já vêm fazendo esse tipo de texto, só que através de resumo. Quando vocês resumem uma matéria da escola para poder ficar mais fácil para vocês estudarem, ou quando a professora pede para vocês lerem um texto, depois vocês fazerem um resumo daquele texto, o resumo é um tipo de dissertação. Só que é uma dissertação com base na opinião de terceiros e não na sua. Por isso que não é chamada de dissertação argumentativa. Ela é expositiva, porque se expõe ideia de outros e não a ideia de vocês. A partir do momento que vocês colocam a sua opinião ali no meio e vai procurar argumentos para defender a sua opinião, aí sim se trata de uma dissertação argumentativa. Aí a gente vai ver aqui um exemplo de introdução. Eu gosto de iniciar uma introdução na dissertação sempre dando o conceito de alguma coisa, porque fica mais fácil para você começar o texto. Olha só, a educação física é um componente importante na rotina das crianças. Olha como é que eu comecei essa redação. A educação física é um componente importante na rotina das crianças. Eu estou dando um conceito do que é a educação física. E aí a gente continua aí na introdução. Olha só. A educação física é um componente importante na rotina das crianças, visto que esta traz inúmeros benefícios à saúde e bem-estar das mesmas. Das mesmas que são as crianças. É interessante vocês observarem isso para poder não ficar repetindo palavras. A PRO utilizou mesmas se referindo a crianças para não ficar crianças, crianças, crianças repetindo essa mesma palavra em um único parágrafo. Certo? Porém, a pandemia tem limitado a prática de tais atividades e tem causado inúmeros problemas. Olha só. A PRO já apresentou aqui na introdução qual é o problema que vai ser discutido aí no texto. O tema é educação física na rotina das crianças. O problema é a pandemia tem limitado a prática de tais atividades e tem causado inúmeros problemas. E aí nós continuamos assim. E tem causado inúmeros problemas. Há elas que vai desde o aumento da massa corporal a problemas de saúde. Olha, eu apresentei dois problemas que a falta de atividade física tem causado às crianças aí, que é o aumento da massa corporal e consequentemente também problemas de saúde. Essa é a introdução. No desenvolvimento, defenda a sua tese apresentando ideias que justifique de forma consistente e apresente seus argumentos. Essa parte é importante. por isso, coloque tudo da forma mais clara possível para que o leitor compreenda o seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. Certo, gente? Então, deve ser o mais organizado possível. e é no desenvolvimento que você vai começar a colocar ali em prática os seus argumentos para defender a sua opinião. Claro que você nunca vai utilizar o eu, a gente coloca uma dissertação sempre em terceira pessoa, ou seja, você não aparece na redação. E aí, a gente tem um exemplo aí de desenvolvimento. Aqui, primeiro, a gente deu uma dica para vocês que é definir bem dois argumentos, por exemplo, nesse caso que a gente vai fazer um texto onde o desenvolvimento vai ter dois parágrafos. Se for três parágrafos, três argumentos e assim por diante, tá? Então, argumento um, por que a pandemia tem limitado as atividades físicas das crianças? Note que essa pergunta aí, ela já vem lá na introdução, já vem falando sobre isso. Argumento dois, como isso afeta a vida dessas crianças? Então, nós vamos responder a primeira pergunta no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o argumento um, e no segundo parágrafo, porque serão dois parágrafos para o desenvolvimento, a gente vai responder a segunda pergunta, que é como isso afeta a vida dessas crianças, certo? E aí, a gente vem com um exemplo de desenvolvimento, respondendo justamente a essa pergunta, tá? Olha o argumento um, por que a pandemia tem limitado as atividades físicas das crianças? A resposta é o nosso primeiro argumento aí, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, olha só. A pandemia fez com que as crianças se mantivessem mais tempo frente a equipamentos tecnológicos, tendo em vista que as atividades físicas estavam mais presentes nas brincadeiras, onde essas interagiam com o grupo, seja na própria vizinhança ou na escola. Sendo assim, a situação atual impossibilitou essa prática devido ao distanciamento social. e assim a gente responde a primeira pergunta, que era por que que a pandemia tem limitado as atividades físicas das crianças? Por quê? Por conta do distanciamento social, antes elas interagiam na escola e agora era impossível elas interagirem com outras crianças para realizarem algumas atividades brincadeiras que possibilite aí trabalhar atividades físicas. o argumento 2 vem aí respondendo a essa pergunta. Como isso afeta a vida dessas crianças? Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o isolamento social contribuiu para o aumento nos índices de obesidade infantil devido à falta de atividades de ganho energético e ao tipo de alimentação dessas crianças. Atrelado a isso, aparecem doenças como diabetes, colesterol e hipertensão já desde a infância. Olha só, e tem mais um pontinho, além da gente responder sobre essas doenças, a PRO colocou aqui para vocês uma pesquisa, né? Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a PRO colocou aqui que foi feito, não foi a PRO que fez, mas já se tem esse tipo de pesquisa e que diz que o isolamento social contribuiu para o aumento de índices de obesidade infantil. Certo? Então, quando a gente vai produzir um texto, uma dissertação, é interessante que vocês leiam muito sobre o tema. Procurem aí na internet, pesquisem aí sobre o tema, leiam bastante em sites confiáveis, sites de pesquisa, certo? E com isso vocês vão ter uma maior noção do que escrever. Lembrando que vocês não podem escrever igual aos textos que vocês pesquisaram, não. Porque aí se trata de plágio, que é crime. O que que é plágio? É eu pegar uma produção que alguém fez e eu colocar dentro do meu texto como se eu tivesse feito aquilo. Isso é plágio, isso é crime, isso é um tipo de roubo, né? Porque você tá roubando a fala de outro. Então isso aí a pessoa pode responder judicialmente por isso. Então vocês podem utilizar sim as informações, porém escrevendo com as suas palavras e não pegando a palavra do autor. E de preferência citando quem foi que fez tal pesquisa, né? Igual a PRO colocou aí, segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a PRO colocou uma informação, mas colocou quem foi que fez essa pesquisa, certo? E aí a gente vem para a conclusão, fechamento ali do nosso texto, né? Exemplos de como iniciar a conclusão da sua redação. Aqui a gente tem algumas ideias para vocês iniciarem o parágrafo de conclusão, que é um sol, né? Em vista dos fatos apresentados, ou vocês podem começar em virtude do que foi mencionado, desta forma, forma, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse, ou então vocês podem colocar de acordo com os argumentos apresentados, conclui-se que tal, 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 vocês podem escrever assim também. Aí são algumas ideias para vocês iniciarem uma conclusão, para que vocês não façam um parágrafo de conclusão que dá ideia de desenvolvimento, que às vezes as pessoas fazem um parágrafo ali de conclusão, mas parece que está continuando desenvolvendo ali, falando, ou argumentando sobre o tema, e não é isso que é a conclusão. A conclusão é o fechamento, você volta lá à sua introdução e vai fechar o seu texto dizendo a que ponto você chegou, o que você concluiu depois de tudo que você escreveu ali no texto, certo? Aqui nós temos exemplo de conclusão. Portanto, medidas são necessárias para vencer esse impasse, dentre elas a limitação de tempo no uso de celulares, computadores e televisores e a inclusão na rotina das crianças de jogos e brincadeiras que levem em consideração a mobilidade corpórea, uma vez que elas favorecem o gasto energético. Olha só, vamos voltar lá na introdução para vocês verem como é que tem tudo a ver. Olha a nossa introdução. A educação física é um componente importante na rotina das crianças, visto que esta traz inúmeros benefícios à saúde e bem-estar das mesmas. Porém, a pandemia tem limitado a prática de tais atividades e tem causado inúmeros problemas. Inúmeros problemas a elas que vai desde o aumento da massa corporal a problemas de saúde. Na introdução a gente apresentou o problema como a educação essa pandemia tem causado problemas em relação à falta de atividade física na rotina das crianças e gerado problemas como o aumento da massa corporal e problemas de saúde. Quando a gente vai lá para a conclusão aqui a gente apresenta a solução. Olha só que legal portanto medidas são necessárias para vencer esse impasse. Dentre elas o que? A limitação do tempo no uso de celulares computadores televisores e a inclusão na rotina das crianças de jogos e brincadeiras que levem em consideração a mobilidade corpórea uma vez que elas favorecem o gasto energético. Aqui a PRO colocou para vocês uma solução ao problema que estava lá na introdução. Então são esses passos que vocês devem fazer para que vocês consigam fazer aí uma boa redação uma boa dissertação. Introdução apresenta o problema desenvolvimento vou procurar argumentos sobre o problema e na conclusão a gente procura uma solução para esse problema certo? ou a gente vai concluir sobre a partir dos argumentos que a gente utilizou ali durante o texto. Revisão redação passo a passo depois que vocês fizerem o texto que vocês colocarem lá bonitinho introdução desenvolvimento conclusão vocês vão fazer um texto tá? onde vocês vão colocar uma introdução ali com máximo de cinco linhas certo? desenvolvimento vocês vão fazer em dois parágrafos utilizando de seis a sete linhas e a conclusão utilizando cinco linhas é isso que a PROC é que vocês façam certo? depois que vocês fizerem esse texto aí vocês vêm para a revisão porque enquanto vocês estão escrevendo ali a primeira escrita de vocês é apenas um rascunho não é o texto final aí a gente vem para correção os parágrafos estão bem feitos vocês respeitaram as margens do papel a acentuação das palavras está feita de forma correta a formação de períodos frasais tipo vocês não colocaram ali frases amontoados de frases de forma que não tenha conexão nenhuma ou então não finalizaram uma frase já colocaram um ponto ali além além também que vocês tem que olhar também a questão da ortografia se vocês fizeram essa ortografia de forma correta utilizou letra maiúscula no início de frases a pontuação está feita de forma correta também o ponto a vírgula se tiver exclamação se tiver interrogação vocês colocaram de forma correta tudo isso aí vocês devem ver na hora da revisão do texto de vocês agora é a sua vez vocês vão produzir aí um texto falando sobre a educação física na vida das crianças certo façam direitinho obedecendo aí a estrutura de introdução desenvolvimento conclusão e em seguida façam a revisão do seu texto certo a nossa aula ela fica por aqui um beijo no coração de cada um de vocês não deixem de fazer o texto de vocês apresente aí mostre pra professora de vocês o texto que vocês fizeram e qualquer dúvida não deixe de entrar em contato com o seu professor sentiu dúvida de como produzir o texto volte essa aula que vai ficar gravada aí pra vocês e assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês produzam aquele texto tá um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau 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 tchau